E se tiver homem valente aí, junta tudo e manda. Oxente, tu é cangaceiro mesmo. E não tá vendo os trajes. Tu é do norte. Santa ignorância. Tu não conhece nem o teu sotaque. Tô vendo. E sou dos bons. Eu sou de cabra-bró. Tô cheio de comer cebola. Mulher? Valente, hein? Se tiver alguma novidade, fala que é suor. O que é aquilo? Virgem, que gente feia. São cangaceiros. Eu já vi em retrato. E essa gente mata à toa, à toa, hein? É melhor a gente votar que pode dar encrenca, hein? Deve ser aquele que nós brigamos na ponte, hein? Agora não adianta nada. Os homens já viram nós. O negócio é enfrentar. E com valentia ainda, hein? Mas esse chapéu, tudo isso é deles. O negócio, mulher, é enfrentar os homens com valentia. Pra todos os enfeitos nós sermos cangaceiros. E já matemos meio mundo por aí. Se tiver chefe aí, que venha. Você vai entrar no meio dessa gente. Cuidado com meus anéis. Não tem perigo, mulher. Pelo que vejo, vocês são cangaceiros. Nós, cangaceiros? Deus me livre, guarde. Ô, sua besta. E o que nós estamos fazendo com essa roupa? Vê se não fracassa, mulher. Pelo amor de Deus, hein? Pelo que eu vejo, sofreram algum ataque. São tão poucos. Nós temos pouco agora. Mas nós já fumo mais de 40. A vida é assim mesmo. Com nós já aconteceu isso também. E esses dois homens aqui? Algum deles é marido dessa moça. Que marido, moço? Sou irmão dela. Eu sou sorteira, moço. Ah, eu já entendi tudo. Mas vão entrando, vão entrando, que a casa é nossa. Nós vai entrando mesmo. Mas fique sabendo, moço. Que aonde eu bato o pé, eu acabo com a festa. É desses que eu gosto. E se tiver homem valente aí, junta tudo e manda. Oxente, tu é cangaceiro mesmo. E não tá vendo os trajes. Tu é do norte. Santa ignorância. Tu não conhece nem o teu sotaque. Tô, filho. E sou dos bons. Eu sou de Cabrobó. Tô cheio de comer cebola. Mulher, valente, hein? Se tiver alguma novidade, fala que é suor. Não, o negócio é que lá em Cabrobó também teve uns caiavalentes que meteu comigo e acabei com a vida dele. E você pensa que meu bando era grande? Não era, não. Eu tava lá com uma meia dúzia só e acabei com um bando acho que de uns cinquenta, tá bom? E de onde é que tá o teu chefe? O chefe saiu. Por quê? Saiu coisa nenhuma. É sempre assim. Quando chega um valente, o outro se esconde. Vai ver que tá enfiado dentro de algum balaio aí. E deixa passar a rainha aí do cangaceiro. Vem pra cá, mulher. Respeita ela, que essa aí matou quinze macacos com um tiro só. Vem pra ver quem é que chega a mão. Cadê os valentes? Chega, um por um. E vai mudar essa boia aqui, hein? Ninguém vai comer jabá mais, não. Vai ter que botar perua aí. Vai todo mundo comer perua até fazer... E vocês, não tava em festa? Por que parou? Pois vai dançar, senão vai tiro no pé. Espera aí, pai. Quem é esse palhaço? Por que não passou fogo nele? É boa, gente. De onde veio isso? Tu sabe que eu não gosto de gente estranha no nosso meio. Mas eu tô interessado na filha dele. Finge que acredita na sua valentia. Só se for por tua causa. Por mim, já tinha sangrado esse cabra. Feliz bem que pode ficar com a gente no acampamento. Pai, faz isso por seu filho e pela moça. Finge, que homem valente. Eu pensei que tu fosse o maior homem do mundo. Vamos, gente. Quem tu é? Eu que quero saber quem tu é. Vai entrando aqui, não pede licença pra ninguém. Até parece que isso aqui é a casa da sogra, senhor. Eu sou o Zé Candieiro. É, e daí? Então vamos clarear isso. Porque tu é Candieiro e eu sou o Lamparino. E tô cansado de matar, hein? E pra matar mais um, pra mim não custa nada. Pai, a mãe tá chamando. Comigo, eu não fazia isso, não. Porque eu quando tiro essa porcaria pra fora, eu enfio, tá bom? É, e vem, vem. Não faz cara feia, não. Não faz cara feia. Vai rir. Vai mostrar o dente, tá bom? Filho, ele vai matar seu pai. Não mata não, mãe. Mostra o dente, infeliz. Mostra o dente, infeliz. Aí. Eu sou é do norte. Já vi que tu é dos bão. É de gente assim que eu preciso. Quer juntar os bando? Vambora. E eu tenho gente boa, hein? Tenho dois fios aí que vou te contar. E dos graúdos. Olha aí. Este, este. Isso aqui piscou, a bala já tá nos olhos. Tá aqui a véia. Vem pra cá, porcaria. Isso aqui já matou quinze com um tiro só. Não sei como é que ela fez pra esparramar, mas eu sei que ela deu de assim. E tá aqui, ó. Essa aqui também mata pra burro. Chegou na frente, ela passa fogo, não. E tem esse contrapeso aí. Isso é cangaceiro? Sim, senhor. Eu sou cangaceiro e valiente. Donde tu é? Eu? De Madrid. Ô, gente. Tem Madrid no norte? Claro que há. O que passa é que você não conhece o norte do Brasil. Tá vendo? Você precisa viajar pro norte. Não conhece o meu Brasil, tá botando papo aí com o espanhol. Assim tá bom. Podem acampar. Fica com aquela barraca. Que diabo será que tá acontecendo com o chefe? Era só olhar pra ele e já matava. Até eu tô estranhando. Eu nunca vi o chefe ter medo. Esse cabra que chegou não é de brincadeira, não. É melhor a gente não abusar. Bernardino, que besteira é essa? Agora a gente vai ficar aqui no meio desses bandidos? Vê se você cala a boca que eu sei o que eu tô fazendo. Isso não vai dar certo. Melhor que nós fazemos é ir embora daqui o mais depressa que puder. O que você tá pensando em fazer, pai? Nós vamos morar aqui? Não tô entendendo mais nada. A polícia tá procurando essa gente. Você já imaginou se nós conseguisse prender eles? Mas todos eles? Todos. E o moço? Será tão ruim como o pai? Ah, eu não sei se ele é ruim ou não. O que eu sei é que ele vai pro xadrez também. E o que interessa é prender. E eu tô com um plano na cabeça. Só que nós precisamos ficar aqui uns oito dias. Pra ninguém desconfiar, hein? Escuta, vamos descansar que nós já andamos muito, sabe? Ai, vamos. Também. Vira essa barriga pra lá. Ah, que coisa. Ai. É de manhã vou trabalhar.